A polícia, o homem que foi flagrado, espancando a ex-mulher no local de trabalho dela. A polícia, inclusive, aguarda novos depoimentos agora para pedir a prisão desse agressor. Um homem, de 58 anos, se apresentou na delegacia de Biporã. Ele alegou em depoimento que agrediu a ex-companheira após uma discussão envolvendo a filha mais nova do casal, que tem 5 anos e está com a vítima. As agressões começam no corredor, onde o homem morde a ex-companheira e a arrasta. Tudo acontece em frente aos dois filhos do casal, de 6 e 10 anos, que se desesperam. Na recepção, a vítima é empurrada pelo ex-companheiro e puxada pelos cabelos. A vítima, de 38 anos, contou que os dois foram casados por 13 anos, mas o relacionamento seria marcado por vários episódios de violência. Quando ele foi preso em fragrante, que daí eu me separei, e mesmo assim ele continua ameaçando. A vítima conseguiu medida protetiva, mas que acabou revogada em dezembro do ano passado. Não entendi como foi revogada, sem eu ter sido citada, notificada. O homem pode ser indiciado por ameaça, lesão corporal e até perseguição. Por enquanto, ele segue solto, mas ainda corre o risco de ter a prisão preventiva solicitada pela polícia à justiça. A vítima vai ser novamente ouvida aqui, com o apoio de um psicólogo aqui da própria unidade de Biporã, no qual vai ser questionado principalmente alguns pontos que ele relata em interrogatório, para que a partir daí e a partir desses outros depoimentos a gente possa concluir a instrução do inquérito e aí eu tomar decisão sobre o pedido de prisão preventiva, inclusive da conclusão do caso.